Ok, aqui a gente vai fazer uma torre, óbvio. Tá no nível 1 mesmo, porque eu não quero gastar minha influência. Vai precisar pegar mais um trono lá, né? Vezes que a gente batalha, sacrifício e revelação. Nossa fusão de engenharia anã e feitiçaria demoníaca, uma combinação do pior tipo, levou os anães do oeste a enviar anima hoste contra você. Mas os Dawar e Tag sabem que estão marchando para o próprio sacrifício ao pai. O que deixará você um passo mais próximo de revelar e profanar as relíquias que eles tantos prezam? Ok. Astrogoth, jurado! Tá, aqui vamos colocar agora pra você vazão. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade e retirar-se do combate caso é taticamente adequado. Mais 100% de velocidade e mais 100% de defesa pro pro corpo. E aqui eu vou colocar a visão vermelha. Vai dar ataques pro pro corpo mais 3, força da arma mais 10%. Quando a névoa surge, acredite quando eu digo que você não quer estar perto desse ser, caso você valorize sua vidinha patética. Pode tirar essa daqui. Deixa agora a missão. Preciso muito aumentar minha renda, o negócio tá triste. Pois tá aqui, garimpeiro de ouro. Pode ter sido uma forma primitiva de acumular riqueza, mas a lua multa castigante sempre torna a encher os cofres. Tem que fazer aquela batalha mesmo pra liberar as relíquias. Mas o próximo tour dá pra fazer, eu acho. Não parece que tá tão difícil. E aí? E aí? Espera ai... Hummm, ta... Deberia ter Copa de Regime, só uma? Que é a dos Lobeiros Mas o Hungrim ta onde velho? Nossa, aqui pra baixo Não tem como eu teleportar aqui né Eu vou então fazer essa batalha que apareceu agora ai Cadê, cadê, cadê? Não Aqui Não vou fazer isso aqui então né Vamos ver qual é que é Isso aqui não é batalha final então eu posso mostrar ainda Mas não tem nem Textinho No seco assim Sem discurso, tem nada Pra me motivar Então ta bom né Ih rapaz, fiz merda Derrote a força de expedição dos anães, ok Será feito Será feito Tá bom Ele ta tirando meu canhão daqui velho Os canhoneiros dos cara ta... Potente Já destruíram dois Ah não, só dei um Correndo pro canhão lançar chamas Já destruíram nele Tão Está destruída Dizendo esse tipo eu não vou nem atirar velho Postig份 Tem ninguém Esses E Não Tem ninguém Tão Você Você Não derrotei nem o exército principal, calma aí O demônio de ferro, infelizmente, a maior fraqueza deles são flechas não perfurantes Vai chutar tudo aí, as caras estão fugindo, nossa, mata o demônio de ferro Tá louco, o bicho é feito de metal, tomou duas salivadas e morreu E aí me quebra Vai pegar essa coisa aqui agora As governadoras estão entrando, ou seja, mais sacrifícios Esse aqui já foi de base Vem pra cá, pegar o arqueiro Pelo menos são os últimos mineradores, acabei de pressa com eles Ok Ok Sua Ambro! Venha, Svajarna, Kru! É que é o outro! Siga, Svajar! Ai! Ai... Não! Partei! A gente vira e atira nele então. Já estou correndo até agora que tinha esse minerador dentro da gente. Olha ele tomar na cara aqui, ó. Vira, vira o carrinho, vira o carrinho. Toma! Não levanta muito não, cara. Vai ar. Vai ar. Boa! Boa! Parece que morreu, vamos tirar nem aquela galera dali. Parece que morreu, vamos tirar nem aquela galera dali. Boa! Se correr apanha mais, sabe né? Boa! 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 Ah cara, a gente precisava de reforço sim, velho. Muita gente dos lados aí. Só fiquei triste que o demônio de ferro foi derretido por balesteiro, velho. Foi nem escondeiro, foi balesteiro. Reid perversinha. Se fosse patrulheiro também, que pelo menos saiu de perfurante. Pelo menos saiu de perfurança. Não, não! A minda... Um fal zamulo, mas precisa fazer banheiro. Onde está é o cenário do prod�som? Se fosse o patrulheiro também, pelo menos sei dando perfurante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora que eu perdi meu bichinho, deixa eu pegar outro. Vamos lá. Aqui vamos colocar o martelo do inferno. O poder de Hachute se manifesta na forma de um colossal martelo negro flamejante ou uma cabeça de touro. Ou uma cabeça, tinha que dizer com uma cabeça, né? Obviamente, qualquer coisa do caminho dessa monstruosidade vai se tornar um punhado de cinzas. Ah, aqui os vão subir de leio também. Vamos colocar para ele capacidade de carga. Tem mais espaço lá atrás. O cara vai do meu lado, o Freemone. 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 É, mas eu não vou falar nada. Você sai para a viagem e fica dizendo que o cara deslanete para a gente, cara. É foda, né? Corpo Basáltico. Por meio de mágicas sombrias, o Mão de Ferro obteve grandes conhecimentos. Por outro lado, o preço pago foi terrível. Reserva de poder de 200 de magia, mais 3 por turno. Mínimo de reserva de poder de 200 de magia, mais 10. Marul, o Freemone. Tá, aqui pode colocar agora... Esse aqui dá dinheiro, barril de doações. Quando só uma bandeira de oferendas não é nem perto o suficiente, é melhor colocar logo um barril na entrada. E aí a gente também pode fazer aqui... E... Hummm, deixa eu ver pra onde que eu vou mandar agora né. Você. Para onde? Os melhores é o de armamento cara, não tem jeito, tem que focar muito em fazer armamento. É de longe os melhores comboios velho. Vamos nesse aqui do Spinaculo de Cristal de novo né. Slanesh. Vamos ver o que aqui não, pera. Vamos passar o Drakkenhoff, vamos ver o que volta dali. Pega mais um desse. Vamos aumentar esse aqui que dá mais renda. Eclusa de ouro. Água jorra sobre uma sequência de peneiras e grão a grão. Dissolve as impurezas para exibir o precioso ouro. E melhor a guarnição aqui. Os mais fervorosos dos 100 taurinos são escolhidos para defender o Fano. Contra potenciais invasores. Abril de abril de abril. Dramarcas calar. Humm... Barrels fugurantes de Basherak. Vou pegar esse cara aqui velho. Ainda preciso ficar aqui... Paradão. Nosso contrato de comboio Use 4 relíquias ancestrais Para dar energia à Grande Broca A Grande Broca de Rachute precisa estar Tiníndua Grande Tiníndua, para quem conhece Antes que a operação comece Coletar e profanar os artefatos dos traidores Dos antepassados dará a Grande Broca Poder suficiente para alcançar as profundezas E perfurar os mantos de rocha Até o domínio de Rachute Assim que encontrarmos as relíquias, no entanto, teremos de superar O ímpeto e a arrogância Fama, Reverência e Grande Poder Arcana São uma grande tentação para os tratizar Ok Deixa eu ver como é que está aqui Os artefatos Tem um aqui perto da gente Cara aqui, Doom É, mais ou menos perto Cara aqui, Azorn Nossa, esse aqui está longe pra caralho, velho É, mais perto é esse aqui Cara aqui, Doom Eu vou nele Assim que eu bater no Hungry, né Porque o Hungry declara guerra na gente Ih, rapaz, as caravanas aparecendo aqui, ó Aqui é o ponto, cara Duas caravanas no mesmo lugar Aqui está, aparentemente, um ponto Eu acho que elas passam bastante Acho que eu vou ter que chamar o seu exército Focado e pegar a caravana da Ivrit Pega mais um desses Lá vendo? Ah, é a mesma coisa do elfo negro lá, né? Cara, outro dergão Vambora Das tripas coração Um goblie operado é excepcionalmente estúpido E provavelmente descontente com a vida Tropeçou e caiu no maquinário onde trabalhava Porra Isso reduziu temporariamente a produção Pois será necessário que os outros goblies Desatem as tripas dele e limpem a bagunça Esse caso ameaça deter a produção em definitivo Quais medidas tomaremos? Lance mais corpos do problema aqui Uma nova leva de operados deve permitir que a fábrica opere sem perder produtividade Investir em equipamentos de segurança Se limitarmos os movimentos de nossos operários Talvez seja possível impedir o teste do começo com o ano futuro Não tá errado Não tá errado Vai fazer o que? Cortar a perna dos operários? Deixar só a mão? Caralho Eu prefiro isso aqui Porque menos cinco é foda A ordem porque já não tá uma beleza Mas os orcas usaram em buscar o comboio dos Gatsar A fúria de Rachute cairá sobre eles Ok Acho que é aquela batalha que a gente viu no vídeo dos caras lá Muito provavelmente É pior que eu queria Mas aqui você vai tomar atrição Até me quebra o jogo Ficar aqui que não posso turnar eu pulo para a província do Doom É aqui mostrando o probleminha É, vamos tentar manter firme aí Deve ter devastado essa província aqui Não tem nem por que ficar com ela Renda de tálifo comercial mais 50% Vamos pegar essa daqui Vamos ganhar relação diplomática Pode ser que apareçam uns comércios para ajudar a gente na renda Que ainda tá foda mangera Ah, que ótimo, apareceu na facção de hordas. E só sai fora. Vou ficar aqui esperando aparecer o Gringor, não. Agora vamos melhorar a magia. Vocês já conhecem a bola de fogo, mas vamos lá. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. E a caveira, fama e gerente, óbvio. Uma face fulgurante e zombeteira aparece diante do mago. Com um berro alegre, dança pelo campo de guerra, incendiando tudo em seu caminho. Aqui vamos botar reposição e lâmina sangrenta. Uma lâmina desembainhada não deve ser guardada até que seja desembainhada com sangue. Eu peguei o povo deles, Ifrit. A gente vai pegar lá uma linha toda, dá tempo. Dá de boa. Nem sinal do Hungrim, mas vamos pra cima dele mesmo assim. O próximo turno ainda vai dar uma aumentada aí. Simbola da Broca é pra você fazer a vitória da campanha. Você tem que pegar as relíquias dos anões e corromper elas. Aí você pode escolher quais você quer usar na Broca e quais você conseguiria pegar pra usar nos seus exércitos. O que? O que? O que? É isso, né? Passa aí, mano. De novo, o cara que é azul, mano. De novo, o cara que é azul, mano. De novo, o cara que é azul, mano. E essas né? O Paiado é azul, que é azul e azul. Ah, Airfryer é maravilhoso, né, velho? Airfryer não tem erro, cara, qualquer coisa que você coloca ali fica bom. Mas relação diplomática com os caras é bom, a gente faz comércio mais rápido. Mestre do Conclave, na mente de Astrogote, ele fala por todos os anães do caos, pois é o governante legítimo de Zarnagrund, e mestre de tudo que seus olhos veem. Relação diplomática mais 15 com guerreiros do caos, demônios, anães do caos, ogreiros, homensféria e norsca, cujo recrutamento aliado é ao menos 25% para toda a facção. E aqui eu vou colocar a frenesi. Alguns guerreiros não se importam com a própria segurança pessoal, transformando-se em um furacão de destruição e violência desenfreada. Tá bom? Nem sinal do gringor aqui ainda, né? Será que ele tá... Acho que tá aqui, ó. Vem até aqui. Eu acho que eu vou riscar ele ali, mano. É isso, quase a beira da falência. Mas com isso aqui dá pra gente brincar bastante com os Hortons, né? Aí fica o Astrogote brigando com o Gringor lá embaixo, e o Infrae tinha que ser brigando com o Gringor. E eu acho que tem até uma relíquia na direção do Gringor aqui, não tem? Se a gente tá aqui, tem essa aqui, ó. Cara aqui, Azorn. É, essa aqui dá o quê? Tabuleta Rúnica de Tungni. Possível de ataque de chama dimensional. Resistência global 5% para todas as unidades do exército. Tá boa, velho. É isso que a gente pegar pra gente, né? Se a gente colocar na broca, aí vai ganhar outras coisas. É, praticamente é isso mesmo, cara. Se você tiver os recursos e a gente tiver baixo, tá tudo certo. Olá, um Gringor. Bom te ver. Bom te ver. Bom te ver. Bom te ver. Obrigado. Esse é o ouro branco pra pegar tudo pra lá agora, né? Valeu. Produção em massa. Treinar em exército é caro, mas técnicas de otimização de produção inevitavelmente tornam o processo mais barato e rápido. Boa. Agora eu vejo que o talento global é menos um turno. Agora... Renda de pilhagem aumentada? A gente já não ganha muito de pilhagem. Minutos. Ponto de ladar de obtida. Não. Viver pra trabalhar, trabalho pra viver. Cara, vamos nessa aqui aumentar a capacidade máxima de comboio. E aqui a gente vai pular pra cá. Vinho de águia. Já que o Gringor não tá em casa. Esse comboio ele bugou aqui. É a impressão minha, porque ele não tá se mexendo. Bom, ele confirmou que sim, então... Ele tá preso mesmo. Ele falou, é indeed. Que é tipo, de fato. Cadê, cara, cara? Nossa, longe pra caralho. Que que é isso aqui? Que porra é essa? Ele tá com uma relíquia? Ah, alguma das relíquias vai ser tipo aquelas do... Dos reis da tumba, né? Que você tem que bater no exército pra pegar. Entendi, entendi. Espero que ele não me ataque se eu chegar perto dele. Que esse é o jeito só pra eu atacar ele. É, até que isso aqui é a região de cara que é azul, na real. Ela é cara que é azul, armada de zar, ou clã ricto. Pois é, o exército é pouca coisa, né, velho? Pouca coisinha que tem aqui. Por isso que eu tô com medo de pegar aqui. Porque eu queria pegar a cara que é rasiaca e depois eu pegar a cara que é cara. E se ele tacar, se ele chegar perto... Aí, fodeu. Opa, acordo comercial, finalmente. Izaz? É o Chaves? Tava ali, velho? Izaz, Izaz, Izaz. Ele mandou o Izaz, velho. Izaz, Izaz. Mas o Jair do Unger meteu o pé, mano. Foda-se. Iiii... Ele se mexe. Se ele se mexe, ele vai querer vir pra toda a gente, velho. É quase certo. Porra, meu. O cara pegou meu negócio aqui, velho. Porra. Hum. Tá de boa. Eu quero... Eu sei que o ideal é a gente pegar logo pra liberar a próxima parada. Mas produção de matéria-prima e armamento aqui também 5% é maravilhoso, velho. Isso aqui me preocupa um pouco, velho. Causa rompimento na muralha no ato do cerco. Tipo, como assim? Do nada, cerquem um povoado, vai explodir a parada? Enfim, eu quero pegar essa matéria-prima aqui. Olha, não vou mentir. Eu tô com medo de pegar esse povoado e esse cara me atacar. Eu não queria brigar com ele agora, velho. Tem uma caravana de Katai vindo pra cá, velho. É todos os anões do caos ganham o bônus do Distrito. E agora, gente? Me arrisco chegar perto desse cidadão aqui. Tipo, dá pra gente bater. Embora tenha um monte de quebra-fé e martelador, dá pra gente bater. Só que vai ser complicado. Cara, eu vou chegar até aqui. Oxi. Ah, terminou já, parado? Retorno de Drakenhof. Os salões imponentes do castelo de Drakenhof são uma famosa para conterem todo tipo de segredos e itens arcanos. Seu comboio retornou nos pináculos altíssimos com um desses artefatos inteligentes. Pronto para ser usado em zar na grunde. Ganha uma vansfera e uma coroa de crânio. Ganha uma bagulha da fome, velho. Os contos vampiros têm dois recursos em abundância. Cadáveres e esqueletos. Os líderes de comboio dos da Wizar gostam de obter-os com librancinhas. Recência global 15% e habilidade passiva à fome. Cara, eu vou colocar fome para esse cara aqui, velho. Se eu conseguir usar, aí eu não consigo. Você consegue. É isso, você tem que agostar e ter fome agora. Tem que ser mago. Aqui eu vou colocar ataque ao pacor. 210 de pilhagem, mano. Nem devastar a compensa, só 186. Tem que ser mago. Tem que ser mago. É isso aí, concordo com o que você falou agora, mano. Espera aí, não demora isso aí de danar. Fome e você se cura quando você está batendo, Malcom. Por enquanto não tem nenhum desses, então eu vou buffar aqui os carinhas de novo aqui. Então liberou o comboio já? Já. Para onde? Parece que está pertinho, hein? Fleta assombrada? Vai lá, zoom. Quem tu acha que é mais forte? Bacamar ou outra unidade de tiro? Cara, a outra é melhor, tanto a distância quanto corpo a corpo. Quanto é que precisa aqui para melhorar para o level 3? 2.000? Tá, parece que o turno já pega. Nosso mundo são como um. É, sabe por que aconteceu isso aqui? Porque o Zoom foi lá pegar um escolhido do Zanash, então obrigado Zoom, você se envolveu com a galera certa aqui mesmo, pra ganhar uma cor comercial. Por um momento eu achei que ele ia bater no Hungrim, eu juro pra vocês. Encontro de comboio, o anão muito distante, o comboio erranti nossos débeis transparentes de novo, cara, a gente fez Chassinos outra vez, vamos fazer um massacre agora, só que dessa vez não tem monstro pra pegar o artilheiro deles, mas vamos lá, vamos lá. A esquerda é uma unidade nova, vocês não tinham visto ainda, pelo menos não na campanha, né? Galera, aqui, Guarda Infernal de Glyph de Fogo, é a nossa segunda infertoria de projétil. Munição de fogo, munição perfurante, bom demais. Os projétil vão aqui por cima do morrinho, e a infertoria vai aqui pelo meio. Graffjard,uddor! O frai,CDE! Os coisinhos de Slanesha, que ele gosta dessa empreitada. Tem umas coisinhas lindas aqui. Graffjard! Ela vai ser gratificada. Ahith, kema! Scharyll! Graffjard! Dica muito importante, se você tiver um monte de unidade aqui em grupo, e uma for mais rápida que a outra, para elas se manterem na mesma distância, para você colocá-las em um grupo, você tem que clicar no cadeado, senão elas vão se separar tudo, uma mais rápida que a outra para a frente. Dica valiosa aí, para a galera se separar. Sra. Tô tentando parar aqui rapidinho, os goblins vêm para cá. Você vai estar todo pelo meio, é algo fácil. E o alcance desse bala, velho Mãe! Ah! Sai daí! Aqui A galera precisa completar a volta pra dar um apoio pra gente Ver se não fudeu A gente está quase em posição, segura aí, gente Aqui acho que já foi, já, beleza Quase uma sniper o negócio O que é isso? O que é isso? Acheio da Zanexia! Aplausa! Aplausos! Aplausos! Esse rapazio Zena é top, me sinta em São Paulo! Pô, aí é foda! Errado não tá. Chegou a gente ali, então sai fora. 00h00. 5h00, 2h00, 3h00, 3h00, 1h00, 2h00, 3h00, 1h00, 2h00, 1h00, 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 2h00, 1h00, 1h00, 1h00. Pula o Waku! Menos, eu vou! O carro está acertado! Isso não vai derrubar! Não mais. Put their ass in their faces. Put their ass in their arms. Let them be defeated. Ask them to fight against them. Boa. Sou feliz de chegar perto com duas artilharia, mas deu tudo certo no final. As motos que estão fazendo barulho na live são os trens dos anões subindo na rua? Deve ser. Eu diria até que São Paulo faz mais barulho que os anões do caos. Agradeço pra minha mãe comprar o sub desse mês pra mim, que meu pai esquece de pagar todo mês. É incrível. É, se eu não tiver no cartão esquece. É muita coisa pra lembrar, mano. Agradeço. 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 Em queira? B. Agradeço. Vagy. Vagy. É a reposição Melhor Guiudas mercantis Quando o assunto é comércio Guiuda Guiudas são uma forma genial de aumentar os lucros Sem responsabilização individual Renda de tarifas comerciais mais 10% Prontação de recursos mais 10% E agora a gente tem 2 mil A gente vai gastar aqui Level 3 Do alto das muralhas da torre Os Daoizar podem se defender contra qualquer um Evitando que os inimigos Fiquem raiz em seu território sagrado Do alto das muralhas da Urahu Do alto das muralhas da Urahu Tão a caixa e da Urahu Onde estão a guardar da Urahu Do alto de água da Urahu Do alto das muralhas da Urahu O rote que Ia está sob circo Do alto das muralhas da Urahu Do alto das muralhas da Urahu Do alto das muralhas da Urahu O que a gente tem aqui dá pra bater Nesses caras aqui, é quase certo Drolls Hum A gente tem retaliação de investida, né Ao menos deveria ter E se for pra cima aqui, ele vai estar muito perto da capital deles O Gringer provavelmente tava lá pra cima, velho Ele tá em guerra com dois ogros O daqui de cima Esse ano é da direita E o outro não sei onde tá Aqui também É, então pra hoje ele tá ali pra cima Ah, é verdade, tava sem arma Agora a gente dá pra colocar Com retaliação de investida eu confio Aqui provavelmente eu vou devastar Porque a outra província Eu não terminei de pegar nem essa daqui ainda Então não tem por que me manter duas Porque a gente não se mata Aqui eu vou colocar capacidade de carga e reposição Essa minha ordem pública tá um lixo População de mão de obra, renda coletada e eventos Que evento Vamos ver, né Que devastada mais matéria-prima O pilhar da mão de obra e dinheirinho Não, mas já acabou esse evento aí Opa, e aí, O Gringer, tudo bem? É até injusto que eu não toque isso aqui, né Porque tem uma cidade minha do outro lado do mapa Não tem, é o Comboer que tá andando pra lá e pra cá Matador do Rei Matador O Rei Matador foi derrotado Mas ele certamente voltará com o Machado de Dargo nas mãos E o Rancor Ardente do Coração Derrotou 1 Grimpunho de Ferro Ataque do Corpo a Cor mais 5 Resistência a Feitiços e a Projeto de mais 5% Ah, já que os anões dos orques estão ocupados atacando ali, velho Dá licença Ataque do Corpo a Cor da Mulha Dá licença A Baixa das moderadas, sério? Azeit água da Arax Tá bom, vou ter que lutar Hummm Ah, vou ver com a artela primeiro Aindainations Não Tá, então vou ter que lutar a perder menos coisa aqui, velho. Ok. Hum, vamos por essa ponte aqui mesmo. Aproveitar pra ver se a gente vai ter um amado novo aí, né? Agora eu já mostrei no videozinho que eu tinha feito, mas tá aí. Essa galerinha aqui. Os barbas fulgurantes. Essa barba pegando fogo. Eles em si tem dano de fogo, que é muito bom. E também tem o projeto que eles arremessam aí. Bora lá. Posso pegar todo o primeiro ali pra começar? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Essa magia é muito bonita, essa magia é um negócio lindo, não tem como A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É como a coisa mais ex, pode vir para cá O que é isso? Feliz! Ah! Ela ia ser suportável! Uma vez que eu sou o martelo, eu ouvi o martelo é um martelão. Acía do maluco! E combate, o topo da Bricnadu! E pro middle! Puti-tou a na capa! O que aconteceu ali eu não sei, mas... Ah, um explosivo. ... Mãe, garoto! Mãe, garoto! Mãe, garoto! Vem, tenta ver! Não, não me desculpe! Há que desculpe! A presa é, eu tenho! Então, foi tudo ali. Respondeu dos regimentos, tirambaço, canhão, futeu de uma vez Muito bom, muito bom